Olá, o AgroRecord está começando. Confira os principais assuntos do programa que nós preparamos para você. Os sucessivos aumentos nos custos de produção do leite deixam os pecuaristas preocupados. Eles também reclamam da desvalorização do produto. Com o tempo cada vez mais seco, agricultores adotam medidas para evitar queimadas nas áreas que estão sendo preparadas para o plantio da próxima safra. E pela quarta vez seguida, um levantamento feito pelo IBGE aponta quebra na safra de grãos. Mas a estimativa de produção em todo o país ainda é recorde. E você vai vir ainda em Nova Veneza, uma empresa familiar que investiu no cultivo de diferentes variedades de tomate em estufas. O resultado dá gosto de ver. Tudo isso e muito mais agora no nosso AgroRecord. Que bom ter a sua companhia. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Olha, com o tempo cada vez mais seco, produtores rurais adotam medidas para prevenir as queimadas, que no ano passado causaram muitos prejuízos nas fazendas. Você vai ver agora na reportagem do Gabriel Buose. Vanderlei é produtor rural e trabalha há 38 anos com produções de soja, milho e feijão. Depois de tantos anos no campo, foi em 2018 que ele se viu diante de um dos maiores desafios de sua produção. Nós tivemos uma propriedade nossa ao qual pegou fogo após uma colheta de milho, pegou fogo numa palhada. E de lá para cá a gente tem observado, já foram implantadas seis culturas lá, entre safra e safrinha. E estamos mais ou menos com a média de seis a oito sacos a menos em cada cultura. No primeiro ano, ultrapassou os dez sacos por hectare. Isso a gente tem um acompanhamento com mapas de colheta. Então, todo ano você vê certa a divisa onde é que queimou a palhada e onde é que não queimou. Então, o fogo para nós acaba causando um prejuízo altíssimo nesse sentido. Para nós, produtores, que dependemos da terra e também para o meio ambiente. E para tentar evitar problemas como o do seu Vanderlei, algumas técnicas são utilizadas no campo, como é o caso do aceiro. Na prática, a medida prepara o solo ao redor das plantações para evitar que incêndios se espalhem dentro das propriedades. Sempre a prevenção é o melhor remédio. Essa prática do combate inicial é extremamente importante para o pequeno produtor, utilizar de que seja de um soprador, é um equipamento simples. Mais simples ainda é um abafador também, um equipamento abafador, um saco costal com pouca água. No início do incêndio, quando ocorre, não é claro, a prevenção é sempre necessária, mas para prevenir que o incêndio não tome proporções, que fuja do controle, é no início que se faz o combate adequado para que não tome essas proporções e que o incêndio possa ser extinto na fase inicial. Isso é muito importante, principalmente no período que a gente está agora, é um período muito seco, um período de estiagem, nós não temos chuvas, o vento está muito forte. Então, essa união, esse sinergismo entre produtor rural, os sindicatos rurais, o Senar, a iniciativa privada, a iniciativa pública, o governo do estado, todo mundo trabalhando junto, o Corpo de Bombeiros para prevenir, porque prevenir é muito mais barato e mais eficaz para a gente não ter foco de incêndio na zona rural. O sindicato vem já desde 2014 com várias ações, juntamente com o bombeiro, fazendo reuniões, distribuindo os abafadores e apresentando, abrindo a mente do produtor contra esses incêndios que vêm tomando conta da agricultura. Para quem conhece de perto os prejuízos causados pelo fogo, conhecimento é sempre bem-vindo. Na realidade, a gente já vem com essas técnicas em várias micro-regiões aqui de Rio Verde desde 2014. Desde quando a safrinha no sudoeste aqui virou uma regra, vamos dizer assim, produtores já vêm tendo técnicas. Só que, como a gente fala, o fogo não tem regra. Então, essas ações que a gente vem fazendo aí, entre município, sindicato rural, Corpo de Bombeiros, são justamente para amenizar isso. Então, uma coisa é certa. Com esses trabalhos que os produtores, nós, sindicato, vêm fazendo, esses incidentes podiam ser muito maiores. A gente vê o que eles causam, mas se não fossem essas ações, eles eram muito maiores. E a gente já viu secas muito fortes, mas como essa tem assustado muitos produtores, quando é que a gente imaginaria que precisaria fazer parceria, convidar o bombeiro para poder estar ali, estar perto, estar junto. Agora, uma coisa bacana que os produtores têm feito, eu tenho acompanhado isso, é um trabalho de prevenção muito grande, de precaução, com muito planejamento. E mesmo assim, a gente ainda tem problemas aí com as queimadas nas lavouras. E pensar que a nossa previsão de chuva é só para a segunda quinzena aí de outubro. Então, até lá, tem que se ter muita sabedoria e cuidado com a lavoura. Agora é hora do nosso Mito ou Verdade. Hoje a gente vai falar de uma especiaria que realça o sabor de muitos pratos e tem muitos benefícios para a nossa saúde. A canela, você gosta? Olha só, a canela é rica em cálcio, ferro, manganês. A canela em pau ou em pó é estimulante. Ajuda no combate a resfriados, problemas digestivos, cansaço, depressão, dores musculares e tem outros benefícios também. E pode ser consumida em forma de chá ou acrescentada a outros alimentos. A gente já pensa logo no coral, né? Ali com a canelinha por cima. Mas tem muita gente que diz também que a canela ajuda a prevenir o envelhecimento. Eu fiquei interessada nessa daí. E você, essa é a nossa primeira pergunta de hoje aqui do nosso Mito ou Verdade. Olha que lindo que está essa arte aqui, as imagens. Que equipe caprichosa que a gente tem aqui no agro, né? Nossa pergunta é A canela em pó ajuda a prevenir o envelhecimento? Será que é mito ou será que é verdade? Quem é que não quer ficar jovem? Ainda mais com um chazinho tão gostoso de canela. Você gosta? É muito bom. O tempo do frio também é bem confortante ali assim, né? Já já tem resposta, viu? Você pode mandar a sua sugestão para o nosso Mito ou Verdade. O que você gostaria de saber por aqui? Manda para a gente 98222-0018. Mande também as dúvidas que você tem sobre plantação, criação de animais. E se você já mandou a sua pergunta, pode esperar que logo, logo, no próximo domingo, a gente traz mais especialistas aqui que vão ajudar a tirar as suas dúvidas. As dúvidas que você manda para a gente vão aparecer aqui no nosso Agro Record. O programa é todo seu. Fisales. Você já ouviu falar nessa fruta? Ela ainda é pouco conhecida no Brasil, mas um casal de Santa Catarina decidiu apostar no cultivo. A ideia vem dando super certo. E a fruta produz bem e dá um bom lucro o ano todo. Olha só. Com certeza você já deve ter visto ou provado essa plantinha delicada em algum buffet de doces requintado em uma festa de casamento. No comércio, o quilo da Fisales chega a custar 80 reais. O mercado é garantido e 80% do consumo da fruta hoje no Brasil vem do exterior. Mas esse produtor rural de Campo Alegre está disposto a mudar esse cenário e decidiu cultivar por aqui a espécie, aproveitando o favorecimento do clima frio da cidade. O ciclo de plantio é rápido e com esse sistema de colheita em formato de parede, a fruta tem produção o ano todo. Essa aqui é a espécie peruviana, que é originária dos Andes. Ela está sendo introduzida no Brasil, agora mais recente. O Fisales, a questão do cultivo, ele é até relativamente simples. O cuidado com ele e a exposição do fruto ao sol, que é o grande detalhe. Então esse formato de parede a gente buscou na Europa, buscou um exemplo lá, para que ele seja mais prático de se trabalhar. O sistema de cobertura protege das geadas e só nesse ano já foram quatro. Márcio e a esposa estão no ramo há um ano e meio. Eles se dividem entre os cuidados com o pomar e o trabalho na cidade. Ele é vendedor de sistemas e ela assistente administrativa. Ainda não é possível viver só da renda que vem do campo, mas essa é a meta. Eles decidiram abrir a propriedade para o turismo rural. E aqui o visitante pode escolher, encolher a fruta do pé, aliás, vou pegar uma aqui, é uma fruta muito delicadinha, sai fácil, ou então levar ela na embalagem para casa. E a Nicole é responsável por fazer as geleias. Nicole, vocês reutilizam as sobras ou são frutas selecionadas? Na nossa produção de geleias, nós utilizamos as frutas selecionadas para garantir toda a qualidade do nosso produto. E é importante frisar também que para uma geleia, ela realmente ter qualidade de geleia e ser um produto de qualidade refinada, ela deve levar exclusivamente fruta, ácido cítrico e açúcar. No nosso caso, inclusive, nós utilizamos o limão, fruta também, como ácido cítrico, para ter um produto o mais natural possível. Não vai conservantes? Nenhum tipo de conservante industrializado. Nessa época do ano, a Fisales está na fase de dormência. Tempo de cuidar do solo e fortalecer os nutrientes. Na irrigação, nada de agrotóxicos. Eles usam cinza, pó de rocha e esterco de animais. Uma produção agroecológica que se preocupa com toda a cadeia produtiva. Não apenas a gente se preocupa em ter um produto que seja saudável e seguro, mas que também as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que nos visitam, elas tenham a certeza de ter um local seguro para estar e consumir e também ter um ambiente favorável para o seu bem-estar. Olha, gente, aqui no Cerrado Goiano, nós temos uma frutinha bem parecida com a Fisales. Ela é conhecida popularmente como o joar de capote. Você já ouviu falar disso? Se você conhece e estiver aí na sua propriedade, manda uma foto aqui para a gente poder divulgar e mostrar para as pessoas. E agora é hora do nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O sistema FAEG Senar agora conta com um assistente virtual. O novo canal de comunicação é pioneiro entre as federações de agricultura e vai facilitar o acesso a informações de maneira rápida e seguindo as tendências do agro, que está cada vez mais conectado. Veja só. Na cidade, Orelhão já é quase peça de museu. O telefone de mesa está praticamente abandonado. No campo, a busca por sinal de celular para fazer ligação também não é mais frequente. Isso é porque a comunicação por aplicativos de mensagem reina absoluta. Diante disso, o sistema FAEG Senar e FAG lançou uma assistente virtual. Com o avanço da internet no campo e das novas tecnologias, uma pesquisa recente de uma empresa de consultoria americana diz que 85% dos produtores rurais estão conectados utilizando o WhatsApp para fins da agricultura. Diante desse novo cenário, o sistema FAEG Senar e FAG inovou mais uma vez, desenvolvendo um novo canal de atendimento, com foco em praticidade e, claro, informação na palma da mão. Isso para quem está no campo e também na cidade, para todo aquele que quer saber sobre os nossos cursos, nossos treinamentos e todos os outros serviços. Basta adicionar o número 62-396-2200 no WhatsApp, dar um oi e digitar a opção desejada. No canal, é possível consultar cotações, cursos e treinamentos, edições da revista Campo e estudos agropecuários. A assistente virtual também é um canal direto para quem quer falar com um contato específico, seja da FAEG, do Senar ou do IFAG. Neste caso, é direcionado para um contato humanizado, onde a atendente vai providenciar. Como exemplo, eu preciso do contato de um mobilizador de um município, referente a um determinado curso. Nesse caso, a atendente vai passar o contato. O sistema FAEG, Senar e FAG é pioneiro no país com esse tipo de comodidade entre as federações de agricultura. Então, já salva! 62-396-2200 e se comunique com o sistema FAEG, Senar e FAG, dia e noite. Que notícia excelente, né? O Senar cada vez mais perto de você. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E a seguir, você vai ver os dados de um novo levantamento da safra de grãos 2020-2021, divulgados pelo IBGE. E ainda, pecuaristas reclamam do alto custo de produção e da desvalorização do preço do leite. A gente volta já! Já voltamos com o nosso AgroRecord, trazendo a primeira resposta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre canela. A pergunta é a seguinte, Será que a canela ajuda a prevenir o envelhecimento? Será que é mito ou será que é verdade? Ah, se for verdade, muita gente vai passar a consumir a canela, né? A canela ajuda a prevenir envelhecimento? É mito ou é verdade, produção? Gente, olha só, é verdade, viu? Os antioxidantes presentes na canela protegem o corpo da ação dos radicais livres que estão associados ao envelhecimento e a doenças como câncer, problemas cardíacos e outras. Então, um chazinho de canela é uma boa pedida, viu? E olha, gente, nós estamos agora na intressafra do leite. É a época em que os pecuaristas costumam ganhar mais com a venda do produto. Mas esse ano a realidade é outra. Com o preço do litro de leite entre R$ 1,80 e R$ 2,50, muitos não têm conseguido pagar nem as despesas com a alimentação do gado. É o que vai mostrar pra gente agora o Leonardo Gonçalves. 25 vacas da raça Jersey estão em lactação nesta propriedade de Abadiânia. Juntas, elas produzem 400 litros de leite por dia. Mas o preço pago pelo litro anda girando em torno de R$ 1,80 a R$ 2,50. Valor que não fecha a conta se colocar tudo na ponta do lápis. Pra gente produzir leite hoje está uma lástima. Vamos botar assim, hoje os custos não cobre, o custo não cobre a produção. O que o produtor recebe pelo litro de leite não paga os custos hoje que ele tem na fazenda. E olha que o Maurício também é zootecnista e entende da alimentação animal. Por isso ele faz as contas. Para que cada vaca produza 18 litros por dia, precisa consumir 8 quilos de ração. Cada quilo sai por R$ 2,50. Milho custava R$ 35,00, hoje custa R$ 80,00, R$ 100,00, uma saca de milho. Os preços da soja, que antigamente trabalhava na casa de R$ 60,00, hoje passou para R$ 120,00, R$ 160,00, um saco de soja. A silagem, antigamente, se eu conseguia produzir ela na casa de R$ 120,00, R$ 150,00, hoje não sai por menos de R$ 300,00, R$ 250,00 a tonelada. Uma vaca que produz 18 litros de leite, o custo de produção dela é R$ 27,00, aproximadamente. A seca está mais rigorosa. As pastagens acabaram, estão todas secas. E para continuar produzindo, o produtor teve que investir em concentrado, que é a base de milho e soja, grãos cotados em dólar. Além disso, a tonelada do silo está bem mais cara. E tudo contribui para encarecer a produção de leite aqui em Goiás. Isso significa que depois de tirar o dinheiro gasto com alimentação, sobram cerca de R$ 9,00 para o produtor. Aí vem energia para rodar a ordenha e resfriar o leite no tanque, combustível para o trator, funcionários, e por aí vai o dinheiro. No fim das contas... Isso sobraria para ele, anteriormente, aproximadamente 30% da produção, para custear isso daí. Hoje não sobra nem 10% da produção dele para custear o resto da fazenda. Sem contar a criação de bezerras, que a gente não contabilizou, a ração para as bezerras, a ração para as nuvilhas, o sal mineral. Só o custo alimentar hoje extrapola completamente a produção de leite. Para que o produtor consiga trabalhar sem sacrifício, o valor do leite pago na propriedade teria que ser em torno de R$ 3,00. Para remunerar de forma irrisória o produtor de leite, para ele não sair da atividade. Porque, Leonardo, a quantidade de produtor que está saindo da atividade é impressionante. Olha que delícia que está aqui no nosso AgroRecord. É aquele momento mais gostoso. Domingão, o dia daquele almoço especial, de passar o dia, né? Um tempo a mais na cozinha, mas um tempo de qualidade. Você já conhece arroz e feijão, Barão? Eu te conto, viu? É um cuidado, gente, que essa empresa tem, que essa indústria tem, de acompanhar, desde quando o produtor está lá, o produtor de arroz, de feijão, está fazendo plantinho e segue acompanhando e monitorando essas lavouras para ter certeza que está levando para você o melhor produto. E quem compra esses grãos lá na roça sabe o que está fazendo há mais de 30 anos. Imagina só, um arroz Barão soltinho com feijão Barão hoje. Ah, é tudo de bom, né? Chame a família toda Tá feita a combinação Se tem comida boa Hoje é dia de Barão Se tem feijão Barão Tem arroz Barão também Com barão todo dia É dia de comer bem Quando melhor arroz Encontro melhor feijão Aí a gente sabe Hoje é dia de Barão Arroz e feijão? É claro que é Barão Será que sou só eu que imagino no Nomingão assim, eu fico vendo esse pacote de feijão aqui pensando naquele feijão tropeiro com aqueles bacon bem grandão pururuca assim em cima Ah, que delícia! Você já sabe, né? Para ter qualidade e ser gostoso de verdade tem que ser arroz e feijão Então, é claro que é Barão Tá dado o recado Olha, pelo quarto mês consecutivo a estimativa de queda na produção da safra de grãos 2020 e 2021 é o que aponta o mais recente levantamento feito pelo IBGE Os números mais baixos foram impulsionados principalmente pelas perdas na segunda safra do milho Mais estimativa ainda é de produção recorde no Brasil Quem vai mostrar é a Lorena Gomes A notícia da queda na safra 2020 e 2021 pelo quarto mês seguido assusta Mas acreditem a produção estimada ainda é recorde 256 milhões de toneladas de grãos, cereais e leguminosas no Brasil Isso significa 0,8% a mais do que no ano passado quando o número já foi recorde 254 milhões No início de 2021 a expectativa era melhor chegou a 264 milhões de toneladas Mas desde abril vem caindo No centro-oeste região maior produtora do país a queda chega a 4,6% O estado de Goiás também não escapou Aqui a previsão é de 23,3 milhões de toneladas menor 10,5% em relação a 2020 O atraso do milho com o plantio tardio e a falta de chuvas na segunda safra a mais importante contribuiu para esse cenário A área plantada aumentou em relação a safra passada mas a produção não foi das melhores uma queda de 28,5% O estimado para as duas safras do milho deve ficar em torno dos 8,8 milhões de toneladas este ano Mas o levantamento também tem números positivos Nós temos grandes destaques por exemplo com algumas chamadas culturas de inverno como é o trigo por exemplo grande destaque também para o arroz para o sorgo para o girassol Então o estado de Goiás ele vem crescendo ano a ano investindo em tecnologia aumentando sua produtividade com grande competência e vocação do produtor rural para fazer com que o setor do agronegócio o setor agropecuário continue sendo um dos grandes pilares econômicos do nosso estado de Goiás Quem trabalha com soja comemora em Goiás a colheita já foi concluída e alcançou o melhor resultado na série histórica do levantamento sistemático de produção agrícola o LSPA divulgado pelo IBGE produção de 12,9 milhões de toneladas uma alta de 1,8% em relação ao ano passado os números consolidam o estado como o quarto maior produtor do país gente o nosso agronegócio é muito forte mas ainda tem um detalhe no agronegócio que muita gente não prestou atenção tem muita oportunidade de trabalho e falta mão de obra qualificada então se você está procura de emprego de trabalho e se identifica com agro olha as chances de cursos oferecidas pelo Senar Goiás para você e tem uma coisa é tudo de graça você não paga nada leva conhecimento e é respeitado com um certificado desse na mão tem curso do Senar em Trindade artesanato de palha de milho do dia 17 até o dia 20 agora mais informações no Sindicato Rural de Trindade tem mais curso para você essa semana você também pode fazer outros cursos do Senar tem em Anápolis produção de uva do dia 16 até o dia 18 mais informações no Sindicato Rural de Anápolis sempre que você quiser fazer um curso do Senar basta procurar o Sindicato Rural da sua cidade que você fica sabendo quais cursos tem quantos dias em Bela Vista de Goiás por exemplo tem a Administração e Gerenciamento Rural do dia 29 até o dia 31 e tem mais informações no Sindicato Rural de Bela Vista outros cursos tem para você lá no sistema faeg.com.br barra Senar não perde chance não aproveita viu faça um curso pelo Senar que é garantia de você encontrar o seu trabalho aí na área do agronegócio e você lembra daquela vaca encontrada no porta-malas de um carro no interior de São Paulo pois é a estrela como é chamada agora está sendo muito bem cuidada em um lar provisório e está para adoção viu a fêmea bovina já ganhou o nome estrela está bem de saúde e recebe todos os cuidados necessários na fazenda a vaca foi apreendida no porta-malas de um carro que foi abandonado na rodovia ela pesa meia tonelada e é difícil imaginar como foi colocada ali para estar dentro de um carro eu achei que ia ser um garrote pequeno um bezerro estrela é uma novilha sem aptidão leiteira e provavelmente seria destinada para o abate na opinião do tratador pelo jeito ele ia para corte ela não é uma vaca própria para leite quem roubou já estava na intenção de fazer um corte nela a suspeita da polícia é que o animal tenha sido furtado de uma propriedade rural em Itirapuã nem o dono nem os possíveis criminosos foram localizados ela fica abrigada aqui com cuidado veterinário todo o trato que se requer aqui nesse sítio e depois dos 90 dias abre-se o precedente para a adoção na internet também encontramos casos curiosos como este aqui um flagrante em São Paulo já este outro vídeo é de Goiás este registro antigo duas vacas furtadas dentro do gol no Paraná e um animal em cima da moto difícil acreditar é bom lembrar que o transporte de animais de grande porte desta maneira é proibido gente o ser humano tem que ser estudado não tem? hã? tem umas cabeças de rolinha por aí não tem? fala sério vem cá comigo tem mais uma pergunta do nosso mito ou verdade de hoje a gente está falando sobre canela muita gente usa canela para dar um sabor mais adocicado a alguns alimentos e além de dar mais sabor há quem diga que a canela ajuda a reduzir a absorção de açúcar pelo organismo só tem dica boa hoje nesse mito ou verdade será? o que você acha? essa é a nossa pergunta mais uma pergunta aqui do nosso mito ou verdade canela bonita bonita não está? dá até vontade de fazer algum prato especial um cural alguma coisa assim me responde aí você acha que é mito ou é verdade? a canela ela ajuda a reduzir a absorção do açúcar no organismo? será que é mito? ou será que é verdade? eu te conto já já e depois do intervalo você vai aprender a preparar uma deliciosa canjica com noz moscada e amendoim e ainda a quantidade e a qualidade boa produtividade de tomates tipo grape e coquetel cultivados em estufas a gente volta já que bom ter a sua companhia aqui no AgroRecord vamos agora dar uma olhada no mercado as nossas cotações muita gente tem que prestar bastante atenção nesse mercado para poder a conta lá no campo fechar depois e o consumidor final também fica de olho no mercado para poder acompanhar vamos começar aqui pela arroba do boi vamos acompanhar o boi gordo preço médio semanal arroba vista goiânia batendo 299,87 centavos mozarlândia bateu 304,05 reais a variação da semana em goiás é negativa em menos 0,03% acompanhando também aqui o mercado do milho preço médio semanal saca de 60 quilos em rio verde 88,05 reais catalão 83 reais está subindo a variação da semana em goiás é positiva em 1,78% e agora a gente acompanha também o mercado da soja o preço médio semanal a saca de 60 quilos em cristalina 166 reais e 12 centavos em são joão da aliança 160 reais e 12 centavos a variação da semana em goiás é positiva em 3,73% e você já deve ter experimentado uma boa canjica ou munguzá como se diz lá no nordeste hoje você vai aprender a receita que vem de catalão no sul de goiás temperada com noz moscada e amendoim a canjica é um dos pratos mais procurados numa lanchonete lá da cidade o repórter Matheus Albernaz foi até lá e vai mostrar hoje está tendo pamonha fresquinha que a gente está terminando de tirar tem arroz doce cural de milho os goianos falam cural mas os mineiros falam mingau e tem a famosa também ambrosia que é um doce de ovos e é isso aí tudo é muito gostoso aqui tudo do dia e aqui não tem moleza não o dia para esse pessoal começa bem cedo e já é hora de colocar a mão na massa eles tiram a casca cortam o milho deixam tudo pronto para a dona Marli preparar vários pratos qual que é a receita que a gente vai mostrar para o pessoal de casa hoje? vai ser da canjica vamos lá então aqui tem um quilo de milho que a gente coloca aqui na panela aí coloca dois litros de leite vai ficar bem o caldo bem saboroso pode colocar uns quatro copos um pouco de açúcar na canjica e o que dá o sabor mesmo bem gostoso da canjica você coloca um pouco de canela e um pouco de dessa sementinha aqui que é para ralar essa sementinha chama mascada então ela dá um gosto mais gostoso ainda na canjica aquela que dá o sabor bem gostoso não precisa de colocar leite condensado o povo coloca para engrossar mas não precisa aí a hora que estiver quase pronto você vem com o amendoim eu vou colocar o amendoim agora na panela tem gente que bate no liquidificador mas eu gosto já de encontrar ele moído é o mesmo amendoim aí você vai coloca um tanto não precisa de colocar o pacote todo ó ele vai ficar bem grosso vai ficar uma canjica bem saborosa uma meia hora para ficar bem grosso o caldo pronto agora que passou meia hora agora já está pronto já está pronta a canjica ó o caldo está bem grosso não deixa sem caldo a canjica porque aquela esfria o caldo fica bem grosso aí fica muito ruim a canjica ela tem que ter um caldinho para você comer junto então ó ela está bem saborosa e bem cozidinha nossa parece que ficou bem especial mesmo e agora chegou a hora de clave toda a reportagem de prate de receita é a hora de experimentar então vamos ver eu vou provar para ver se ficou gostoso mesmo e parece que ficou muito gostoso então vamos lá então vou tirar a máscara aqui porque essa hora é bem delicada é a minha hora a hora especial vamos lá nossa gente é um gosto diferente de canjica muito bom mesmo o que tem de diferente nessa canjica que é tão legal esse gosto é porque é feito com carinho aí fica esse gosto bem gostoso nossa olha só gostei da resposta viu então eu recomendo para você de casa fiquei aqui salivando é bom tem repórter que tem sorte demais né gente pega essas receitas aqui para o agro olha que coisa boa e é tão bom a gente vê que é feito assim com carinho com amor e bem caseirinho por isso que vende muito e é muito procurado lá em catalão muito boa reportagem gostei de ver agora gente o grupo Tectron está há 30 anos e é a opção mais segura para a terceirização dos serviços aí do seu condomínio da sua empresa ou da sua indústria o grupo Tectron lançou tendências que hoje são modelo em todo o mercado nacional garantindo sempre a satisfação dos seus clientes veja o que falam os clientes da Tectron vem ver Oi meu nome é Vanessa Cesar sou síndica do Palácio Bianco e há mais de 10 anos escolhemos o grupo Tectron como nossos parceiros para a prestação de serviços na área de portaria e limpeza empresa sólida com 30 anos de mercado comprometimento e muito respeito com os nossos moradores eu recomendo e assino embaixo sou Tectron o grupo Tectron é um grupo completo para atender todas as necessidades em serviços terceirizados para o seu condomínio sua empresa ou sua indústria não deixe de seguir nas redes sociais grupo Tectron procura lá Tectron eu também recomendo e agora tem mais resposta da nossa última pergunta do mito ou verdade de hoje nós estamos falando sobre canela e a pergunta é a canela reduz a absorção de açúcar será que isso é mito ou será que é verdade e aí produção gente olha só que interessante é verdade a canela estimula a produção de insulina e também ajuda a acelerar o metabolismo e por isso é uma aliada no controle da diabetes e também na perda de peso mas os especialistas orientam que não se deve consumir canela em excesso o ideal é 6 gramas por dia ou seja meia colherzinha de sopa e é importante citar que há vários mitos sobre a canela viu que ela aumenta a pressão arterial que é abortiva e que tira o sono mas ainda não há estudos científicos que comprovem esses efeitos em todo caso é recomendável que grávidas hipertensos e quem sofre de insônia evitem o consumo de canela você pode participar com a gente indicar aqui assuntos para o nosso mito ou verdade mandar seu vídeo mandar a sua plantação que você tem na sua casa e mandar suas curiosidades também 982 220018 é o nosso WhatsApp viu fique à vontade você também pode tirar suas dúvidas e pode assistir os nossos programas sabe aquela matéria especial que você perdeu está lá no YouTube da Record TV Goiás corre lá para você assistir também e veja só essa história um galo que é conhecido por todo mundo na cidade de Patos de Minas lá no meu estado foi sequestrado gente e o crime foi flagrado por câmeras de monitoramento só que a comoção e a repercussão foram tão grandes que o criminoso se arrependeu e devolveu o animal dá uma olhada a imagem de um emocionante reencontro afagos e palavras de carinho na volta ao lar não fosse a cena da câmera de segurança seria difícil acreditar Filó um galo celebridade havia sido sequestrado num piscar de olhos para desespero dos donos ainda mais quando chegou a hora do almoço já falava nossa já era agora vai para a panela com o coração na mão o dono fez um apelo nas redes sociais até que o ladrão acuado decidiu devolver a vítima no fim do dia aí ele ligou e devolveu o frango o frango estava bem estava só um pouco assustado que é natural ele foi carregado grandes distâncias parece que o ladrão também correu com ele nas costas então acho que talvez ele machucou um pouquinho os pezinhos mas não teve nada grave não graças a Deus de volta para casa o galo retomou o vidão de sempre desde que veio da fazenda da família com apenas um dia de vida a rotina dele é de rei frutas no café da manhã roupa para esquentar o frio cafuné na hora do cochilo como se não bastassem os mimos o danado do galo ainda ganhou o sobrenome da família prazer esse aí é o filó fonseca desde o início ele sempre foi muito carinhoso principalmente comigo que eu ficava com ele mais tempo durante o dia mas ele ficou muito bonzinho assim ele gosta muito de gente e aí ele vai ficando cada vez mais mais manso assim quem diria na cidade que se chama Patos de Minas a estrela é um galo ó só pra deixar bem claro aqui que você não cometa esse tipo de crime sequestrar um galo é um crime e olha só é um crime contra o coração do dono que tem muita gente hoje em dia que tem uma ave assim de estimação e bom foi o dono dele fala não ele só tava fraco mas tava tudo bem com ele o homem correu com ele nas costas não faz isso gente mas esse ladrão aí foi um ladrão bonzinho né esse galo não é ele não tá no horário errado não Lucas não moranguinho deixa o galo o galo do Marcelo rapaz tadinho o galo acordou tão cedo pro BG mas é interessante né se você tiver curiosidades assim pode mandar pra gente também olha agora eu quero te mostrar uma reportagem muito especial vem ver aqui comigo nós vamos te mostrar uma empresa familiar de Nova Veneza que encarou o desafio de cultivar tomates do tipo grape e coquetel em estufas a produção toda protegida de pragas é destinada a um público exigente que prioriza a qualidade do produto eu fui lá pra conferir fiquei tão encantada que trouxe pra você ver também olha só aqui nessa propriedade em Nova Veneza são 17 estufas como essas são dedicadas a plantio cultivo e colheita tanto do tomate grape que você deve conhecer mas talvez não experimentou ainda que esse aqui que é o amarelo tá ganhando um mercado excepcional aí tem o grape amarelo e também tem o vermelho e o tomate coquetel que daqui a pouquinho durante essa reportagem você vai conhecer quem vai falar pra gente sobre a parte técnica aqui dessa propriedade é o Ur Ur, você é engenheiro agrônomo e você passa por muitos desafios o tomate grape hoje o tomate coquetel é um desafio pra esse mercado? com certeza o tomate coquetel em si tem todo um manejo pra você cuidar dele a parte de condução da planta a parte que a gente tem de adubação e a nossa proteção a estrutura que a gente tem protegida pra poder ter a produção em massa certo o Ur vai mostrar pra gente agora aqui um fato interessante pra você vamos descer aqui para você que tem essa curiosidade de entender como é que funciona aqui eles trabalham com o semeio que vai lá planta a sementinha espera ela brotar e tem essa parte aqui que eles chamam de clone que nada mais é do que tirar uma muda do pé que já está produzindo logicamente tem a parte técnica disso estou vendo aqui bem cortadinho por que que vocês estão usando essas duas modalidades? a gente utiliza essas duas formas porque a quantidade de tomate grepe amarelo é menor então a gente manda para as estufas de semeio a semente dos vermelhos e do amarelo a gente tira das nossas próprias estufas aqui que já estão em produção é até uma maneira de fazer uma produção com um custo menor isso, exatamente para fazer esse semeio é uma empresa especializada ou hoje vocês já fazem conseguem fazer isso aqui dentro? não, a gente não faz aqui dentro a gente tem uma empresa especializada que a gente manda semente a semente é do nosso poder a gente manda para lá e eles fazem a muda para a gente aqui o sistema deles é semi-hidropônico o hidropônico é só quando tem só água e o semi-hidropônico é assim eles precisam dessa estrutura mas tem um gotejamento então o tomate grepe ele exige muita água são em média seis irrigações por dia aqui a gente está na mesma estufa da mesma estufa onde fica um tomate tipo grepe amarelo agora a gente vai mostrar para você o tipo grepe só que vermelho e uma diferença interessante olha o detalhe aqui desse pé a gente tem muitas flores mas aqui embaixo a gente já tem frutos produzindo e uma quantidade grande de frutos conta para a gente como é que funciona quanto tempo esse pé ele fica produzindo esse tomateiro fica produzindo após a primeira colheita a gente consegue fazer a colheita da estufa durante mais ou menos uns seis meses então ele fica seis meses produzindo seis meses produzindo eu estou vendo uma grande quantidade de flores mas como você está na estufa você não tem presença nenhuma praticamente de insetos como é que vocês fazem a polinização a polinização é feita manualmente a gente tem os bastões e os nossos colaboradores vem balançando aqui os fitilhos de condução da planta e nisso ela poliniza ela já vai estar polinizada quando você faz esse balanço acaba que faz a polinização isso exatamente qual que é o grande detalhe de produzir tomate em estufa e produzir tomate em solo além da limpeza que a gente vê vou pedir aqui para o Max mostrar o quanto é limpo aqui o chão você tem um plástico que cobre isso tudo tem a ver com limpeza mas também com temperatura dentro da estufa e com essa ráfia de proteção do solo a gente consegue ter uma fitossanidade melhor do ambiente e não levar para a planta nenhum tipo de bactéria ou vírus que ela possa captar pela raiz você não pensou que eu viria aqui e não iria provar pelo menos um de cada gente olha que parei aqui para mostrar a delicadeza a limpeza que é aqui dentro dessa estufa aqui nessa produção nessa propriedade que a gente está olha que coisa mais linda e é tão limpinho e feito com tanto cuidado que não é em todo lugar que você pode tirar um fruto assim do pé e comer peraí tem uma poeirinha aqui né porque também tinha que ter porque tem uma terrinha né mas olha só coisa mais linda passar inveja em você agora essa produção aqui é de encher os olhos gente parece até que a gente está num parreiral mesmo acho que por isso esse nome o que chama nossa atenção aqui é a quantidade de folhas que o tomate grepe amarelo tem em relação ao outro e olha só essa folha aqui o quanto ela é grossa resistente e você não vê praga você não vê fungo é incrível né agora a gente vai fazer uma comparação com o tomate vermelho que é bem diferente vem ver menos folhas e a rama mais fina aqui onde o urtá o nosso engenheiro agrônomo é o tomate tipo grepe amarelo ele tem a rama mais grossa e muito mais folhas como você viu agora a gente falou das folhas e ficou observando cadê as pragas mas o urtá contou pra gente aqui um segredo que eles têm não é defensivo agrícola não a gente faz o controle biológico aqui né que é o chamado tricograma a gente coloca essa cartela de tricograma em contato com a planta os ovos vão eclodir o percevejo do tricograma vai sair e vai matar as traças né que é o pior inimigo do tomate e assim toda região que a gente vai quem é produtor de tomate sofre com essa praga então a gente tem que tentar atacar ela com todas as armas possíveis né uma das que a gente utiliza é o controle biológico urs se a gente fizer um balanço aqui a respeito de pragas dessas coisas que dão dor de cabeça pro produtor quantos por cento hoje essa lavoura aqui tá protegida e tá controlada a gente consegue ter um controle em torno aí de uns oitenta por cento até por conta da estrutura né que a gente tem que já protege muito dos insetos né por ser uma variedade que ela é mais exclusiva lá pro mercado o jeito de colher também é diferente urs aqui é um processo totalmente manual né por quê? a gente faz esse processo manual porque nossos colaboradores já vão selecionando o tomate e colhendo né já vão descartando pegando os tomates de descarte e já vai colhendo os tomates tops quantas vezes seu colaborador vai passar nesse mesmo tomateiro aqui durante seis meses? é uma vez por semana a gente faz a colheita qual que é a produção aqui dessas 17 estufas de todas as variedades do tipo grepe amarelo tipo grepe vermelho do coquetel qual que é a média? uma estufa no pico dela de produção ela vai dar em média 3 mil quilos 3 mil e 500 quilos por semana quando a gente fala em quase 4 mil quilos de tomate em uma estufa só a gente pensa logo na nutrição mas um dos pontos que é mais pertinente da produção de tomate especialmente essa variedade é essa condução que você faz com a rama exatamente isso aqui manda muito no volume de produção exatamente a parte de condução da planta e o manejo que a gente tem com ela manda muito na hora da produção no final no número final da produção aqui na estufa de tomate coquetel parece que é mais impressionante ainda vou virar um pouquinho para você ver parece cena de filme não parece que a gente está lá no Rio Grande do Sul ou lá na Itália mesmo onde tem aqueles parreirais lindos a perder de vista com as produções maravilhosas de uva mas olha aqui o que a gente encontra aqui em Nova Veneza nessa propriedade que tomate maravilhoso e é claro que tem uma diferença de produzir o tomate tipo grepe o amarelo e o vermelho e esse aqui que é o tomate coquetel ele está branquinho assim ó mas é da irrigação aqui a única coisa que esse fruto recebe é nutrientes e o controle de pragas dele é feito através de outros insetos é um controle biológico que vocês fazem igual o outro qual que é a diferença de produzir os dois? a diferença é que esse aqui se adaptou muito melhor no solo a gente tem na outra produção do tipo grepe o tomate no balde com substrato aqui ele se adaptou muito bem no solo e a gente faz o manejo dele assim dessa forma aqui esse tomateiro ele tem quanto tempo já de vida que ele está produzindo? ah esse aqui está em torno de sete meses já de produção e existe uma grande diferença lá ele está no balde e aqui a gente vê muita rama junto o que que acontece? vocês vão descendo ele vai produzindo vocês vão descendo e ele sobe de novo e continua produzindo? a gente vai conduzindo ele quando ele está chegando próximo ao tutoramento aqui da estufa a gente faz a condução abaixando e conduzindo ele na fileira da rua aqui dessa forma para se ter tomate graúdo assim e a gente contar dois, quatro, seis, oito, dez geralmente é de dez a doze que o mercado exige tem que estar assim bem graúdo mas como é que faz esse controle aqui no campo se a gente vê por exemplo um cacho desse aqui que tem dois, quatro, seis, oito dez, doze, quatorze, dezesseis quase vinte tomates aí entra uma coisa que chega dói o coração da gente mas faz parte do manejo que o UR vai explicar tem que podar exatamente quando a gente percebe que tem um cacho que está fora do padrão a gente vai na ponta dele e corta o excesso tem como você mostrar para a gente como é que funciona isso? a gente conta dois, quatro, seis, oito dez, doze vem aqui na ponta e tira o excesso tira esse aí geralmente faz com a tesoura ou manual mesmo isso normalmente a gente pega ele quando ele está menor é o mesmo sistema de quem produz coco você tem que tirar um pouco para os outros poderem ficar mais graúdos ficar um fruto mais consistente e maior isso e para padronizar os cachos sair sempre na mesma padronização UR me conta aqui entre essas três variedades de tomates que vocês produzem hoje que é o tipo grepe amarelo tipo grepe vermelho e esse tomate coquetel aqui quanto que a gente consegue tirar de cada estufa aqui mensal ou semanal? semanal a gente consegue em torno de é de mil a mil e quinhentos quilos por estufa semanalmente é, se a gente for pensar nessa quantidade aí quase duas toneladas e pensar num fruto que é desse tamanho e ele tem que ser desse tamanho mesmo é muito fruto quer dizer que está produzindo muito bem agora a gente vê em pratos mais finos em produções mais finas mas é um produto que todo mundo gosta não tem jeito toda casa tem um tomate e especialmente quem trabalha com evento quem faz muita recepção em casa e quer mostrar um produto bonito é exigente e aí quando a pessoa tem que encontrar um produto igual esse aqui nós produzimos e buscamos produzir produtos com altíssima qualidade então assim a gente busca manter uma padronização desses produtos para atender o varejo e os nossos clientes você entende que o negócio que você produz ajuda a gerar novos negócios? claro né nós estamos aí hoje nós empregamos né já temos alguns funcionários a maioria é familiar mas assim a gente visa a nossa visão hoje é alcançar uma ampla estrutura de mercado qual é o grande desafio para você como produtora hoje para vocês a família inteira que está olha os desafios são muitos né Juliana mas assim eu acredito que mão de obra seja um desafio de todos os comerciantes de todos os empresários da área mas assim o desafio ele vai surgindo a cada dia e com a graça de Deus nós vamos alcançando os objetivos é incrível não é gente olha nós ficamos encantados com o trabalho desse pessoal essa sede maravilhosa o investimento né o quanto eles estão se dedicando realmente a empreender tentaram outras culturas antes mas era para serem produtores de tomate e que tomate ficamos encantados mesmo obrigada pela recepção aí o pessoal recebeu a gente também abriu as portas aí para mostrar esse trabalho e com incidência ou não um dos cinegrafistas que estava comigo está aqui hoje que é o Marco Antônio e já estava aqui falando eu quero ir lá de novo que tomate docinho quer voltar lá Marcão quer voltar né Marcão também quero gente essa reportagem e outras você pode acessar no nosso canal lá no youtube youtube.com barra record tv goiás e pode nos acompanhar também pelo instagram arroba record tv goiás e pode participar do agro record pelo nosso whatsapp 982 22 0018 mande a sua dúvida para nós ou então a sua sugestão muito obrigada pelo seu carinho desejo a você uma semana maravilhosa final de semana que vem tem mais agro record eu te espero na segunda às 7h15 no goiás no ar um beijo um cheiro tchau tchau tchau